Ela cantava no berçário e a Dona Ophelia falou Canta, menina! Não tem boneca, não. Canta! Com certeza. Não é mesmo? E se não se arrepende. Lógico que não. Tô feliz. Faz aquele do carimbó. Vamos ver se esse povo aqui... Esse povo aqui é metido a cantar tudo, hein? É? Eles se acham mesmo. Olha lá, com essa banda aí... Olha lá! É o samba lança, galera! Tô encenando sem a floreza a dançar do meu Cinebó. Cinebó que quer mexe, mexe. Cinebó da minha vovó vai dançando sem a floreza. Revolando pode requebrar. Carimbó, Cinebó é gostoso. É gostoso em Benidormar. Olê lê, olá lá. Tentor é carimbó, Cia. Carimbó, Cinebó é gostoso. É gostoso em Benidormar. Olê lê, olá lá. Tentor é carimbó, Cia. Carimbó, Cinebó é gostoso. É gostoso em Benidormar. Na mistura que eu fiz, o fobó requebrou. Agora é quebre você, meu amor. Na mistura que eu fiz, o fobó requebrou. Agora é quebre você, meu amor. Requebre, é quebre você, meu amor. Seu meu Cinebó, requebre, vovô. Requebre, é quebre você, meu amor. Seu meu Cinebó, requebre. Na mistura que eu fiz, o fobó requebrou. Agora é quebre você, meu amor. Ela fazia isso comigo lá no barulho, perdidos à noite, essa placa aqui. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Quem pode, pode! Eu vou de banda, de banda, de banda, vou de lado, do lado, do lado, eu fiquei só dançando no mato carimbó. Lá, 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 Lá. Tinha que ser a filha da dona Ofélia Pra fazer essa kizumba toda aqui